olá pessoal vamos fazer um colar quente assim olá pessoal é marcou ó espér시죠 faz fazem Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não assim, assim, espera, deixa aqui, ah, vai errado, assim, 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 prontinho, segura aqui pela mãe, aqui, segura assim, assim, filho, aí, aqui, ó, não, meu amor, segura assim, do jeito que a mãe tá, cuidado, cuidado, mãe, deu, a pele, ai, que linda essa tiaia que fez palito e filho,